Secretário, essas ações por parte do governo do Estado, principalmente o Hospital Regional Público do Marajó, tendem a alcançar essas regiões, principalmente nessa facilitação na logística. Como é que o senhor percebe esses investimentos por parte do governo do Estado? Bom, o governo Helder II tem sido a continuidade do primeiro mandato. Com as ações voltadas a atendimento, principalmente da população mais distante, mais carente, é uma prioridade do governador levar o atendimento à saúde com qualidade, facilitando o acesso aos hospitais regionais. Hoje existe por parte da nossa Secretaria de Saúde e por parte da SESP, assim, uma grande mobilização para que essas ações possam ser implementadas no cotidiano, né, sejam ações contundentes para diminuir essa desigualdade, para diminuir as dificuldades que o povo marajoal enfrenta quando precisa de uma saúde com maior qualidade, né, uma coisa mais urgente, mais, diria, mais... que tem uma dificuldade maior de acesso nos pequenos municípios, né, onde a atenção básica ainda funciona. Por isso, as ações têm sido desenvolvidas por parte do governo do Estado, com a orientação do nosso governador, para que elas possam chegar em locais mais distantes com a facilidade, em caso de necessidade, de levar para os hospitais regionais, onde o atendimento é mais complexo. Entendi. O senhor, que já foi prefeito, conhece muito bem a realidade da saúde, principalmente aqui, que a gente tem comunidades, como essa região aqui de Igrupá, que têm dificuldades justamente para ter acesso aos hospitais. Então, a gente tendo uma estrutura como essa aqui vai facilitar. É, a dificuldade do marajoal é bem maior em razão da questão da logística, né. Nós temos muitas famílias que moram em áreas ribeirinhas, em difícil acesso, onde o único transporte é a embarcação, por isso dificulta um pouco mais. Mas o governo tem dialogado com os municípios, tem feito propostas para que possam encurtar essas distâncias, facilitando com o fornecimento de equipamentos mais modernos, mais seguros, que possam fazer com que esse transporte seja mais rápido, com o objetivo de levar a quem precisa a um centro melhor, onde o atendimento, com certeza, vai ser o atendimento que todos nós esperamos.